Olá, você está no canal Álvaro, o Catequista, o canal que contém dinâmicas, atividades gincanas para o seu encontro de catequese. Fica comigo! Agora eu, bonitão? Bom, hoje eu vou responder para vocês, mostrar para vocês as respostas que eu dei nesse videozinho que eu chamo de Como Explicar, na playlist que tem alguns aí já no canal, procurem lá que tem várias respostas, eu sempre respondo duas em cada videozinho. Então, nesse dia, houve a clássica, duas clássicas perguntas que eu tive que responder. A primeira delas perguntaram para mim, se Deus existe, por que existe o mal? Esta foi uma delas. E a segunda, eles perguntaram, qual é o tamanho de Deus? Eu disse para eles, eu vou responder para vocês contando duas historinhas, tá? Historinhas, não é história. História com H são fatos consumados, fatos reais, certo? E histórias com I são histórias corriqueiras, boca a boca, que pode ser verdade, como pode não ser também. Ok? Dito isso, vamos lá. Então, na primeira resposta, se Deus existe, por que existe o mal? Eu contei uma história para eles. Um homem que queria cortar sua barba e seu cabelo, procurou uma barbearia e achou uma no local, na cidade em que ele estava passeando. E viu que a barbearia ficava assim de frente para o mar, flores, um local bonito, bem localizado. Daí ele entrou na barbearia, adentrou a barbearia, esperou um pouquinho, o barbeiro, por favor, pode sentar. Ele sentou-se, o barbeiro pôs aqueles apetrechos, né, para evitar cabelos na roupa, pelinhos, tá? E ele disse para o barbeiro, olha que maravilha que vocês têm aqui, olha que Deus criou para nós todos. E aí o barbeiro falou, Deus? Não, Deus não existe. O cliente ficou meio indignado, né, e disse, como não? Ele disse, não, se Deus existisse, o barbeiro falou, não existiria o mal. Daí o cliente, não querendo entrar em polêmica naquele momento, resolveu se calar. O barbeiro foi lá, lavou os cabelos do cliente, cortou, fez a barba, depois de X tempo lá, 20 minutos. Disse, opa, terminei. Pegou o espelho, mostrou, girou ele na cadeira, tá? E daí, o que você achou? O cliente disse, ótimo, ficou bacana, muito obrigado, quanto que eu te devo? Pagou e saiu. Andou uns 30 metros, voltou, entrou na barbearia novamente. O barbeiro, pois não, amigo, o que aconteceu? Eu disse, barbeiros não existem. O cara disse, como não? Eu estou aqui. Ele disse, não, barbeiro não existe. Mas por que você está dizendo isso, amigo? O barbeiro perguntou. Não, porque eu saí daqui, ó, e vi um homem com o cabelo todo sujo, um mal cortado, um embaraçado, outro barbudo. Daí o barbeiro disse, bom, mas que culpa eu tenho? Se eles não vêm me procurar, eles não vêm até mim, para que eu trate o cabelo deles, deixe bonito como eu deixei o seu, que o senhor gostou, que eu faça a barba deles. Daí ele falou, está vendo? Deus também existe. E o mal existe, porque nem todos procuram por ele. Nem todos deixam ele adentrar aos seus corações. Ele bate. Mas quem tem que abrir, somos nós. Gostaram? Vamos para a segunda. Na segunda, então, qual o tamanho de Deus? Daí eu contei aquela história também. O menininho estava com o pai, passeando, né? O menininho perguntou para o pai, pai, qual é o tamanho de Deus? Daí o pai disse, está vendo aquele avião que está passando lá? O menininho olhou, sim, sim, então, é daquele tamanho. O menininho falou para o pai, pai, mas ele é pequenininho. O pai disse, caramba. O que ele fez? Chamou um Uber já lá. Disse, vamos até o aeroporto. Levou o menininho lá do aeroporto. Chegou no aeroporto, lá de cima, ele mostrou aqui. Olha, aquele avião que eu te mostrei lá, é parecido com esse que está estacionado ali. Que está ali, ó. E aí o menino, nossa, mas ele é grande. Conclusão, o tamanho de Deus é a distância que você está dele. Quanto mais próximo você está dele, maior ele será para você. Quanto mais distante você estiver dele, menor ele será para você. Porque ele terá menos condições de mudar a sua situação. É que nem aquele momento que o artista que vai moldar, se ele pega uma pedra dura para trabalhar, ele não consegue moldar ela. Agora, se ele pegar uma pedra própria, macia, ele vai trabalhar e vai fazer um belo trabalho. Ok? Se gostaram, meus amigos, dê um like, se inscrevam, compartilhem. Me ajudem. O canal precisa caminhar. Eu tenho mais ideias, tenho mais coisas para contar, para mostrar para vocês. Ok? Abraço, fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus.